Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Freiburg. Vem chegando, vem chegando, notícias do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso. Trata-se de um flagrante da Nova TV em que você acompanha esse caminhão levando uma carga acima da altura recomendada. Aí temos as imagens impressionantes desse veículo que quase toca o sinal e também a fiação de rua. São imagens impressionantes que muitas das vezes esses indivíduos aproveitam a noite, são 22 horas e 30 minutos, em que não há fiscalização e nisso eles abusam do que tange ao transporte das cargas, colocando em risco a integridade dos sinais de trânsito, as fiações de rua. Eles sabem que esse projeto Cidade Inteligente, QD Inteligente não tem nada, já que o prefeito não disponibiliza as imagens para a população de domínio público, como acontece na Sete Rio do Rio de Janeiro, em que a população pode fiscalizar. Então o indivíduo sabe que está impune, viola as regras de trânsito e nada acontece. Quem sofre é você, sou eu, que quando esses veículos rompem os cabos de internet, de TV por assinatura de telefonia, quem fica com dano, com prejuízo, somos todos nós, né? Infelizmente, essa é a realidade, esse flagrante da nova TV mostra que esses motoristas aproveitam da omissão, da negligência de nossos administradores para cometer as suas infrações impunes, né? Culmina em sinais de trânsito destruído, como já disse, nós ficamos sem internet, sem TV a cabo, sem telefonia, é uma bagunça só. Olha, telespectador, quase que derruba o sinal, ao flagrante da nova TV. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522 9058, o nosso WhatsApp é o 999 090701, nosso portal está aí, basta você acessar.